Música Queridos filhos e filhas, chegamos ao nono dia da novena. E você é chamado a insistir na oração. Filhos, vamos completar essa novena e pedir Senhor, eu preciso desta graça. Diga de novo, qual a graça que te fez começar este novenário? Insista no Senhor, que é o bom pastor, o Senhor das Santas Chagas. Quer dividir conosco? 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Filhos queridos, vamos juntos para o nono dia da novena, perpétua do Senhor das Santas Chagas. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço, pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor nos abençoa e mostra o Seu amor em nossas vidas, permitindo que nós nos apropriemos de certas graças. Talvez alguém esteja dizendo, a minha hora ainda não chegou. Tá bom, vai chegar. Escute esse testemunho de quem já pode louvar o Senhor, o que você fará amanhã. Escute lá. A minha esposa, nós fomos casados há mais de 19 anos. Tanto ela quanto eu, nunca tivemos nenhum problema hormonal. Mas não tínhamos filho. E no dia do aniversário dela, que é de 23 de agosto, ela pediu que ela gostaria de vir até Curitiba, na missa, e se fosse possível, recebeu uma benção do Padre Reginaldo. E o Padre nos recolheu na sacristia, fez uma oração, fez uma benção, e tocou no ventre da minha esposa, naquela oração. E nós estamos ali, nós fomos rezar, né, aos pés da imagem. Passado um ano, nasceu o Conrado, né, e foi uma graça que nós alcançamos. É um menino extremamente saudável, inteligente, e nós atribuímos isso, essa graça recebida aqui, né, através da intercessão do Padre Reginaldo, a Jesus Misericordioso e Nossa Senhora de Guadalupe. Eu estou aqui hoje para dar esse testemunho, né, para que as pessoas tenham fé, acreditem que pela fé, Deus Cristo concede, concede a você tudo aquilo que você precisar. Querido povo de Deus, obrigado a todos que, além de nos acompanhar, nos ajudam na obra Evangelizar é Preciso, rezando, intercedendo e fazendo a sua generosa colaboração. Muito obrigado. E eu divido com você este material de evangelização. Você sabia que em apenas dois minutos pode ajudar a obra Evangelizar é Preciso? Você escolhe o valor que quer doar, preenche seus dados e escolhe a opção de doação, boleto, cartão de crédito ou transferência. Atenção, este site é totalmente seguro. Depois do procedimento concluído, olhe seu e-mail, pois a Evangelina deixará lá o agradecimento e a confirmação de sua contribuição. Dois minutos e pronto. Está feita a sua doação. Você estará ajudando a manter essa transmissão e muitos outros serviços no ar neste momento tão difícil. Porque evangelizar é Preciso, principalmente agora. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nuno dia da novena das Santas Chagas de nosso Senhor. Filhos, a novena não termina. Esse é o nono dia, mas amanhã já começamos um outro. O primeiro dia da novena. Porque nós acreditamos na novena perpétua. Porque as necessidades são muitas. Minhas e suas. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. Obrigado, Senhor, por esta novena que concluo hoje. Que Deus os abençoe. E vamos juntos estar amanhã para um novo novenário. Até amanhã. E vamos juntos estar amanhã.